Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 41ª reunião público-ordinada da diretoria. Temos, por hora, coro de três diretores. O doutor André está chegando aí na sequência. Portanto, hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da 40ª reunião público-ordinada da diretoria. Indago dos diretores, tem alguma observação? Eu gostaria de fazer uma observação e uma retificação na ata da 39ª reunião público-ordinária, onde nós deliberamos sobre a UTE Novo Tempo. O que ficou na discussão era que nós teríamos que, até o dia 24 de novembro, a Novo Tempo tinha a responsabilidade de viabilizar a estruturação financeira e também a celebração de contrato de gás. Então, isso ficou muito claro. Mas, isso aí era uma exigência anterior do Grupo Polonese. Mas, nós também deliberamos que, tendo em vista a informação de acesso do ONS, e nessa informação definiria uma necessidade de se fazer uma série de substituição de equipamentos que estavam com o nível de curto-circuito superado, nós também colocamos que seria de responsabilidade. Da Novo Tempo arcar financeiramente pela execução desse serviço, dessas substituições. Mas, no dispositivo anterior, nós tínhamos colocado que ele seria responsável também, até o dia 24, pela obtenção do parceria de acesso, quando, na verdade, o parceria de acesso ele não consegue com essa antecedência. O que ele tem é uma informação de acesso com a necessidade de fazer uma série de melhorias e adequação de equipamentos. Agora, o que nós estamos querendo dizer é que, mesmo depois da informação, se o parceria de acesso, que é uma informação definitiva, for diferente da informação de acesso, o que vale é o parceria de acesso. Portanto, eu estou tirando a obtenção do parceria de acesso do início e colocando no final. Então, me permitam ler a proposta do dispositivo. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.00.13.30.2016.83. E o 65.78.2014.18. Voto por primeiro. Conceder prazo adicional até o dia 24 de novembro de 2017 para que a usina termoelétrica Novo Tempo apresente comprovação de estudação financeira, celebração dos contratos de fornecimento de gás, obtenção de licenciamentos devidos, celebração dos contratos de fornecimento de serviços mantido o disposto no item 3 e 4, bem como os demais marcos estabelecidos no despacho 374.2017, indeferir o pleito de retirada de restrição imposta da utilização de resolução normativa 711, estabelecer que a UT Novo Tempo deverá se responsabilizar, inclusive financeiramente, pela realização de melhorias indicadas no parceria de acesso que será emitido pelo INS para acesso da UT Novo Tempo no Sistema Interligado Nacional, bem como marcar com os custos de ressarcimento ao consumidor relativos à eventos com falha no atendimento ao contrato devido a restrições de escoamento de energia para o Sistema Interligado Nacional. Essa é a retificação. Bem, essa feita, então, a retificação, imagino que o ato já havia sido publicado, naturalmente, será também retificado o ato para refletir esse ajuste que foi feito na deliberação. Bem, o Dago, seu diretor, tem alguma observação com relação a esse ponto? Não. Não. todos de acordo. Ok? Você também tem um... Eu tenho uma observação, não é uma retificação de nenhuma das atas a quais eu acho que são adequadas, mas, no âmbito da audiência pública 50, que é a audiência pública que visa colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de rateio de inadimplência e da cobrança de encargos dos serviços de sistemas na liquidação financeira do mercado de curto prazo, SAP de número 50 do processo 48500-03157-2016-58, houve um pedido de realização de uma reunião técnica também, além da sessão presencial. Então, é no âmbito dessa audiência pública, no dia 16 de novembro, à tarde, mas aí, exatamente, aqui na ANEL, se vai ser no CEPAT ou na plenária, a gente ainda vai decidir, vai ser realizada uma reunião técnica em que a ANEL vai apresentar a proposta de maneira mais detalhada e retirar, resolver, responder algumas dúvidas que, porventura, apareçam. Então, no âmbito da audiência pública, os 50, além da sessão presencial, vai ser realizada, no dia 16 de novembro, uma reunião técnica, aqui, nas instalações da ANEL. Então, acho que, Tô, Tiago, acho que foi importante, porque, como a sessão presencial está marcada para o último dia, não é isso? das contribuições, tendo havido essa demanda, até para melhor compreensão da proposta, para permitir essas contribuições, a sessão presencial, essa reunião técnica, melhor dizendo, será com uma boa antecedência, inclusive, em relação ao término do período de contribuição. Portanto, será no dia 16 de novembro, no local que será oportunamente divulgado, aqui, nas dependências da ANEL, uma reunião técnica, para explicar melhor a proposta da audiência pública 50, não é? Isso. Senhor diretor, eu estou com a informação, aqui, da minha assessoria, que o ato ainda não foi publicado. Ah, então, eu decidi publicar. Então, já será publicado. Já será publicado, da forma... Ah, tá, ok. Bem, então, feitas as observações, considero aprovada a ata da 40ª reunião pública da diretoria. Solicito, então, o secretário, que enuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Um bom dia a todos. Antes de anunciar a ordem de deliberação, passarei a breves informes que orientarão os trabalhos no dia de hoje. Os itens de 13 a 19 serão deliberados em conjunto. Desculpe. Igualmente, os itens 27 e 28 também serão deliberados em conjunto. O item de número 20 será deliberado somente à tarde. informo que, até o momento, não há nenhum processo retirado de pauta. Segundo a informação agora do relator, o item 40 está sendo retirado de pauta. Era o único item que estava sendo destacado do bloco. Então, tem um retirado de pauta, que é o item 40, e não tem nenhum destaque, então. A ordem de deliberação será a seguinte. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, que compreendem os itens de 31 a 42, com exceção do item 40, que acaba de ser retirado de pauta. Na sequência, os itens 29, 2, 25, 24, 26, 27, e 28. Dessa forma, eu submeto a deliberação da diretoria aos processos que compõem o bloco, com exceção do item 40, aproveitando a oportunidade para informar que as minutos dos votos e atos administrativos respectivos estão em nosso site desde a última quinta-feira. Indago, se tem interesse, destaque de algum item do bloco. Não havendo, submeto, então, a votação o bloco compreendido dos itens 31 a 42, exceto 40, que foi retirado de pauta. Em votação. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.